Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal Viajei cerca de 700km E vim até a cidade de Londrina No Paraná Quem assiste os vídeos do Renato Garcia da galera Sabe que eles vêm aqui Essa aqui é a famosa rua do drift Rua do Grau, não sei como vocês preferem chamar Porque aqui, olha As marcas de pneu no asfalto Onde o Renato Garcia faz os drift dele Cara, que lugar top Eu vou mostrar aqui para vocês Vamos dar uma volta aqui Agora não tem ninguém, está meio vazia a rua Então vamos andar de boa E vamos mostrar tudo certinho para vocês Aqui foi onde o Renato Garcia Lá a galera fizeram uma trollagem com a moto do Renan E olha as marcas de pneu Ele vem e faz toda essa volta na rótula Aqui E eles ficam normalmente Ali em cima, próximo das árvores Eles ficam sempre por aqui Que top o lugar O lugar é bem bonito Tem a visão bem bonita da cidade de Londrina A cidade fica lá E é um local bem bacana Curti demais E aqui onde eu estou indo Nessa região aqui É onde a galera vem ali Eles ficam olhando ele fazer o drift e tal E é um lugar bem bacana Muito top mesmo Ó, e aí tem a Onde ele faz os drift Aqui eles fazem diversos vídeos Tipo aqui que eles se perderam com a moto e tal É bem Um lugar bem massa Bem top Show demais, né? É muito lindo É muito lindo o lugar Pena não ter vindo de moto aí, né? A galera normalmente vem de moto Porque dá pra fazer uns vídeos aí de grau e tal E é bem massa Cara, que louca a sensação ele tá aí Top demais Galera, eu tô aqui na rua do grau Ou rua do drift, como preferem chamar, né? Encontrei esses dois parceria aí Esses dois malucos, né? Como é teu nome mesmo? É Wagner Alves E tem um canal também, né? Tem um canal lá, tá? Treinador Wagner Alves Show E o teu nome, como é? Junior Junior Tem Instagram só Junior3perdiga Então show de bola Aí a galera segue lá Que é massa Bonita mesmo essa rua aí, né? Cara, aqui é muito boa Aqui dá pra ver Londrina Dá pra ver tudo Show demais E é aqui que a galera vem aí fazer drift A galera se reúne, né? Tem bons pneus aí Olha as marcas aí, ó Uma pena que hoje não encontramos os caras aí, né? Mas que nada Uma próxima, talvez? Uma próxima Fica pra próxima, né? É Talvez eu venha até de moto pra cá, né? Tem de moto aí Daqui a pouco eu dou uns graus aí também Então Que massa Meter as Vamos meter a MT-03 pra cá A galera vai ficar louca É, eles gostam da MT-03 Show Show demais E aqui os apostos racha também Inclusive o último racha do Renato Garcia Que foi ali com a I-8 e o Nissan E o Nissan foi ali, né? No finalzinho ali Isso, foi aqui embaixo Que daí o Thiago meteu um moto louco Quase deu naquele muro lá no Não, você viu, cara? São tudo malucos São tudo malucos, né? Mas eu acho que na hora da empolgação o cara faz mesmo, né? Essa é a rua que faz acontecer É E o legal é que Tem uma casa ali embaixo, né? Tem, caseiro Ah, mas daí não reclama de nada disso aí Não, não Aqui daí é bacana que não tem moradia, não tem nada, cara Na verdade que aqui é um condomínio fechado Sim Não é uma rua, né? Não, show É Dentro do condomínio fechado Então por isso que o pessoal vem aqui fazer grau É, dar grau Fazer drift É, que daí é mais tranquilo Mais tranquilo, não tem tanto movimento Caramba, olhando essa rua assim vazia já é massa Imagine vendo o cara do lado Eu queria ver, cara Deve ser muito massa, né? Deve ser muito massa, né? É massa pra caramba É Mas é isso aí então Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera E não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do cara Vou deixar o link na descrição Que daí dá uma força lá também, né? Nós vamos viver assim Um ajudando o outro, né? Um ajudando o outro Humildade sempre De grão em grão a gente vai crescer É Que nem eu tava lá no fundo O cara tá lá no fundo Eu vi os cara aqui Eu pensei Não, vou chegar lá Vou conversar Vai que os cara trocam o papo maneira aí Fiz uma amizade Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo